A Defesa Civil iniciou nesta segunda-feira em Barão de Cocás a série de reuniões com os moradores vizinhos à barragem da mina Gongusoco. Na parte da manhã, nove reuniões serão feitas entre integrantes da Defesa Civil de Minas e aproximadamente 400 moradores de Barão de Cocás. Os encontros previstos para ocorrer em três horários nos pontos de apoio servirão para que os habitantes do município saibam o que fazer em casos extremos. Panfletos serão distribuídos. Os pontos de apoio foram divulgados na manhã de domingo por meio de um mapa interativo elaborado pela SEDEC Minas Gerais e a Vale, empresa responsável pela mina Gongusoco. Confira abaixo o gráfico com a mancha de inundação e os locais para onde as pessoas poderão ir. Nesses lugares haverá a presença de equipes multidisciplinares como profissionais de assistência social e psicologia. Já no período da tarde, por volta das 16 horas, os moradores passarão por uma simulação de rompimento. Eles serão orientados por agentes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, além de técnicos da Defesa Civil. O tempo previsto para que os resíduos cheguem às áreas onde há pessoas morando é de 1 hora e 12 minutos. Durante o processo, as vias de acesso à cidade serão fechadas para quem desejar entrar em Barão de Cocais.